Saiu caro, né? E colocando em risco a vida dos outros, né? Na fuga. Mais uma. PM recupera veículo e esclarece roubo no Jardim do Bosque. Segundo o Conce, em boletim de ocorrência, a PM de Matão recebeu denúncias sobre um veículo que havia sido roubado, é roubo, não é furto, tá? Roubo é mediante ameaça. Roubado em Araraquara no dia 13 de novembro último. Os policiais militares Miguel e Luiz Carlos atenderam a ocorrência e se deslocaram até a rua Enzo Castellani, no Jardim do Bosque, por volta das 15 para as 11 da noite de ontem. O veículo roubado é um Volkswagen Gol branco, ano 2015, placas FWK4005, de Araraquara. Mas a placa que estava no veículo era de Matão JNL 6465, pertencente a um Ford Escort, ano 96. Então era um Gol, que tinha sido roubado em Araraquara, e estava em Matão, na rua Enzo Castellani, com placa de Matão, mas a placa era de um Escort, de um Escort em 96, ano 97. O veículo foi vistoriado e no porta-luvas foi encontrada a carteira de identidade do meliante de 17 anos, morador do residencial Cadioli. A mãe dele o apresentou ao plantão policial, onde ele foi reconhecido sem sombra de dúvidas, como sendo um dos bandidos que assaltaram a vítima no dia 13 de novembro e roubaram o carro dela lá em Araraquara. O rapaz, de 17 anos, disse que comprou o Gol em Araraquara pelo valor de R$ 2 mil de um desconhecido. Após serem ouvidos pelo delegado de plantão, Dr. Marlos Marcuso, todos foram liberados e o carro foi guinchado para a perícia para depois ser entregue à vítima. Ninguém foi preso nessa ocorrência, até porque o moleque tem 17 anos. Certo? E aí, com 17 anos, é ato infracional. Porém, no entanto, contudo, todavia, é receptação. Né? É receptação. É receptação. Menor de idade, não foi preso. Mas, porque ele assumiu a receptação. Se ele tivesse assumido que era roubo, mas ele foi reconhecido sem sombra de dúvida. Roubo é que não era mais flagrante, né? É por isso, não era mais flagrante. Mas roubo dá internação direto na Fundação Casa. Direto, não tem conversa, não tem chora me dói. Né? É que já passou flagrante. Mas receptação também é crime para ser preso. O fato é que o garoto voltou para casa. A mãe teve uma atitude nobre. Levou lá e apresentou o sujeito na delegacia. Né? Mas a justiça liberou ele. 9 horas com 26 minutos.